o gramado cada vez melhor senhoras e senhores do conselho borges de medeiros gramado rio grande do sul brasil e olha só mostrando mais um umas informações para você sobre a cidade queremos que todos venham passear agora na pandemia eu peço que não né mas logo que liberar essa que vem chegar a vacina que nós vamos depender uma vacina e logo que parar tudo isso vocês vem vem passear vem curtir aproveitar a vida estamos na borges de medeiros com avenida das hortências central de gramado aqui é o ponto central que é o ponte aqui o natal luz é todo a cidade toda decorada nessa região aqui praticamente toda a cidade tá olha só avenida das hortências com borges de medeiros tá aquele prédio grande lá é o hotel serra azul já falei para vocês no outro vídeo olha o tamanho do negócio aí é isso aí é já tem história em gramado né hotel serra azul tá avenida borges de medeiros dá acesso lá para rodovera essa rua aqui ó nessa esquina ali aquela casa ali com aquela árvore grande ali é o centro de entrar né mas aqui aqui é o banheiro é tipo um banheiro de shopping aí vocês têm a dá vontade de entrar né usufruído usar os as dependências do banheiro tá vamos descer um pouquinho aqui a borges e estamos em agosto dois mil e vinte a pandemia do coronavírus em alta e vão descer um pouquinho mais a borges aqui até a próxima rota ali fica a rota lá com a rua são pedro aqui pessoal tô vendo tá vendo ali embaixo do prédio tem várias lojas lá tem tem um posto da caixa econômica ali um caixa eletrônico e do lado tem duas era em duas lojas onde tinha comércio tu vê e fechou fechou devido à pandemia tá para alugar as lojas é interessante que é uma já comentei no outro vídeo é muita muita gente muito comércio fechou né comércio pequeno que não tem muita força restaurante de fundi e sopa sopa no pão a loja de vinho eu quero comentar com vocês é o seguinte olha como vizinha olha como vizinha e olha só vamos ver que dá onde é a idadega aqui do da loja de vinho e aí opa a igreja do relógio lá em cima certo já falei disso no outro vídeo uma hora a gente sobe lá para comprar para 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 visitar o ron olha a minicombe ali ó estamos em direção a a rua são pedro tá a rótula vou chegar vão até ali voltamos né e vamos ver e aí 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 caminho lá para cima, onde está indo o caminhão de lixo, dá acesso à estrada que vai para Nova Petrópolis. O Snowland fica para aquela região. O Snowland é um parque do gelo. Então assim, ele não fica no Centro de Gramado, o Snowland, ele fica mais afastado. Aqui é uma loja de centro de formações, uma loja de turismo, faz passeio na cidade. Onde tem o Jardineira das Hortências, é um trenzinho que faz o passeio na cidade aqui. Aqui também tem gente boa, Colorado. Olha o que eu falei para vocês, a loja para alugar. Tinha um comércio aqui. Aqui também tem outra, era um café. E aí tem as lojas de roupas, roupas de inverno, Toca, blusão, casaco.